Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 1, segunda parte, onde veremos o método gráfico em otimização linear. Quando falamos em programação matemática, podemos enxergar a modelagem matemática, conforme comentei com vocês, que não é apenas matemática, também usa-se muito a criatividade. Nós temos várias abordagens. Uma forma padrão, nós temos, nós podemos maximizar ou minimizar uma função, para o caso de modelos mono-objetivos, essa aqui é uma forma algorítmica, e aqui nós temos a representação matricial da forma algoritmo. Isso aqui é chamado de modelo primal. Todo modelo primal em programação linear também tem o dual, que veremos depois. Cj é o coeficiente, ou são os coeficientes da variável de decisão. Ok? Xj é a variável de decisão. O que vem a ser isso? Variável de decisão é aquilo que eu quero enxergar como resposta no meu sistema, ou no meu modelo matemático. Ok? Veremos isso passo a passo. Depois nós temos aqui, a ij é, são os elementos de uma matriz. Pode ser o quanto é que um produto i consome do recurso j, multiplicado pela variável de decisão, ou seja, quanto que será produzido, multiplicado pelo que é consumido de cada produto, sujeito a uma restrição, ou uma limitação. Isso aqui, pessoal, esse B1 é chamado também de RHS, White Hand Side, ou restrição do lado direito. E essa parte aqui é chamada de LHS, Left Hand Side, ou restrição do lado esquerdo. Ok? E, logicamente, as variáveis de decisão não devem ser negativas. Xdo tem que ser maior ou igual a zero. Tá ok? Não falarei, nesse momento, do dual. Então, visando quebrar um pouco do gelo que é uma modelagem matemática, pois o propósito é dar um curso de P.O. avançado, mas não se esquecendo da fundamentação teórica, ou seja, do que é essencial para um bom curso de P.O. Nada de bola de cristal. Trabalharíamos com métodos exatos. Seja o seguinte exemplo. Uma empresa pode fabricar dois produtos. Um e dois. Na fabricação do produto 1, a empresa gasta nove horas, homem, e três horas, máquinas. Isso para produzir o produto 1. Para produzir o produto 2, a empresa gasta uma hora homem e uma hora máquina. Tá ok? Olha só, a empresa dispõe. Quando a gente fala que a empresa dispõe, é o que ela tem de disponível. Ela não consegue exceder essa capacidade. Por isso que chama limitação. Ela possui 18 horas homens e 12 horas máquinas. Tá ok? Sabe-se que os lucros ou preços de vendas dos produtos 1 e 2 são 4 e 1, respectivamente. Disso aqui nós temos que enxergar o modelo matemático. Ok? Como inicialmente veremos o método gráfico, depois aqui, modelagem, nesse momento não daremos tanta atenção para como modelar. feito a modelagem, o que obedece algumas regras que serão comentadas mais para frente, nós teríamos o seguinte. Variável decisão. X1 e X2. Quanto produzir? X1 seria o X1 equivale ao produto P1. Ou o produto 1. X2, o produto P2. Ou o produto 2. Aqui nós temos o seguinte. 4 e 1 representa o coeficiente da função objetivo. 9, 3, 1 e 1. Isso aqui são chamados de coeficientes tecnológicos. Ok? Essa parte aqui é chamada de limitações. Exemplificando. Vamos maximizar o lucro. Ok? E de uma forma geral nós temos. Esse quadrante aqui representa a matriz tecnológica. 9, 3, 1 e 1 são os coeficientes tecnológicos da matriz tecnológica. 18 e 12 são as limitações ou disponibilidades. Ok? Logicamente não pode haver produção negativa. Portanto, X1 e X2 devem ser maiores que 0. Pessoal, também podemos escrever isso de uma forma matricial. Seria maximizar C. vezes X sujeito a A vezes X menor ou igual a B. Seria o seguinte. Maximizar 4 e 1 vetor X1 e vetor X2 Aqui nós temos os coeficientes tecnológicos da matriz multiplicados pelo vetor X1 e X2 sujeitos aqui. Não pode ser usado mais do que 12 horas homens e 18 horas máquinas. Ok? Bom, mostrei duas formas para vocês. Agora, a forma correta de trabalhar em qualquer modelagem matemática é adotar um rigor matemático. Ou seja, trabalhar com a linguagem algorítmica. E como é feito isso? é feito das seguintes etapas. Índices. Chamei de I e J. I e J são índices. Se eles são índices, devem ficar em itálico. Ok? Então, nós temos aqui índice I, que são os produtos. Onde I pertence ao I maiúsculo. e J são os recursos. J pertence ao J maiúsculo, que são os conjuntos. Então, conjuntos. I é o conjunto associado aos produtos P1 e P2. Ok? J é o conjunto associado aos recursos, que são horas homens e horas máquinas. Ok? Terceiro passo é escrever os parâmetros. O que são os parâmetros? Os parâmetros são matrizes que pertencem àqueles índices. Ok? Nós temos aqui CI. O que significa CI? Significa que é a matriz do preço de venda do produto I. Está vendo? Se é índice, deve vir em itálico. O que é a IJ? A IJ, pessoal, é a matriz que determina o quanto o produto I consome do recurso J. Ok? IJ é o quanto a empresa tem disponível de cada recurso. Ou seja, nesse caso, a empresa tem X disponível de horas homens e X disponível de horas máquinas. Ok? E, por fim, as variáveis. Aquilo que eu quero enxergar de resposta no meu modelo matemático, que se chamaria de XY. Quanto vender de cada produto I. Está ok? Na forma algorítmica, nós teríamos esse rigor matemático. Está ok? Não explicarei de forma minuciosa nesse momento, porque nós veremos, por enquanto, o método gráfico. Essa forma mostrada aqui, nós faremos pela linguagem de modelagem GANS. nós teríamos isso aqui, pessoal. Ok? Essa seria a linguagem que trabalharemos no nosso RUXPO avançado. Bom, agora vamos entender o que que vinha a ser o método gráfico. Ok? O primeiro passo é escrever X2 e X1. Eu adoto X2 no eixo Y e X1 no eixo X. Um gráfico bidimensional. Quando X1 é maior que zero e X2 é maior que zero, nós temos toda essa área aqui, chamada de valores possíveis. Está aqui. Agora vamos começar a traçar as retas. Como que eu encontro 18 e 12? Nós temos a primeira equação, 9X1 mais X2. No caso, ela é menor ou igual a 18. Sendo menor ou igual a 18 uma inequação, transformaremos essa inequação em equação. Fica 9X1 mais X2 igual a 18. Como que eu encontro esses pontos no gráfico? Simples. Se X1 aqui for zero, quanto equivale a X2? 18 que divide 1 dá quanto? 18. Agora o inverso. X2 for zero, quanto equivale a X1? 18 que divide 9 dá 2. Então aqui nós temos os pontos no gráfico. Agora traçamos a reta. Ok? Pessoal, outra informação importante. Como a inequação é de menor ou igual, significa que a área de interesse é a área para cá. Ok? As setas puxam para cá. É essa área aqui. conforme mostra essa área de militado em azul. Lembrando que como os valores negativos não nos interessam, nada que está para cá. Para cá interessa. É essa área aqui que é a área que nos interessa. Vamos para a segunda equação. Como que eu encontrei 12 e 1 aqui? Se X1 for zero, quanto equivale a X2? 12 que divide 1? 12. Se X2 for zero, quanto equivale a X1? 12 que divide 3? Varia 4. Ok? Teríamos essa área aqui. Teríamos esse polígono convexo aqui. Nós teríamos esse ponto aqui, esse ponto, esse ponto, e esse ponto aqui. Para simplificar, mostrarei de uma forma onde as duas retas se cruzam. Ok? Como que eu enxergo a região de solução? Traçamos a primeira reta. É essa área que nos interessa. A segunda reta, 12 com 4, que veio dessa equação. Ao cortar aqui, significa que essa área aqui não nos interessa mais. Por quê? Essa nova reta aqui, manda-se. É essa parte aqui que me interessa agora. Nós temos esse ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Há várias formas de você descobrir qual é a solução ótima. Eu gosto de investigar cada ponto. Ok? E depois, substituir os valores na função objetivo. Então, pegando aqui, ponto 1 seria 0 e 0. Ou seja, X1 igual a 0, X2 igual a 0. Daria o quê na função objetivo? 4 vezes 0 mais 1 vezes 0? Daria 0. Nesse caso aqui, não estaria produzindo nada. Ok? Vamos caminhar agora para o ponto 2. No ponto 2, nós temos X1 igual a 2 e X2 igual a 0. Substituindo esses pontos na função objetivo, nós teríamos 4 vezes 2 mais 1 vezes 0. Seria 8. Ora, esse ponto aqui deu um valor melhor do que esse aqui. essa aqui é uma solução viável. A solução ótima quer que tiver um... que nos fornece o maior valor para a função objetivo. agora vamos para o ponto aqui que é uma interseção de duas retas. Nós temos aqui as inequações. Transformemos as inequações em equações. Ok? Como que eu resolvo isso aqui? Eu adoto um método algébrico por substituição. pego o X2 aqui, isolo, fica 12 menos 3X1. Substituo a segunda equação, aplico a distributiva, ok? Onde temos que X1 igual a 1 e X2 igual a 9. Substituindo a equação, nós teríamos 4 vezes 1 mais 1 vezes 9 deu um valor de 13. Ok? O ponto 4 seria X1 igual a 0 e X2 igual a 12. Nos daria Z igual a 4 vezes 0 mais 1 vezes 12 de 12 reais. Portanto, o ponto ótimo aqui seria o que? Produzir uma unidade do produto 1, ok? E duas unidades do produto 2. Gerando assim um lucro máximo de 13 reais. Ok, pessoal? conforme explicado aqui. Um outro método de descobrir é usar curvas de níveis para a função objetivo. Como isso é feito? Nós temos que a função é 4X1 mais 2. Ok? Igual a ele. Jogamos os valores aqui para L e vamos traçando retas. Ok? ISO no caso aqui que ISO lucros. Ok? Até descobrir em que momento que essa reta nos fornece um ponto ótimo. Bom, pessoal. também há alguns casos bem particulares. Um deles é o seguinte. Quando existem múltiplas soluções ótimas. O que vence a isso? Múltiplas soluções ótimas ou infinitas ocorrem quando? A reta da função objetivo coincide com a reta de uma restrição. Em outras palavras, quando o coeficiente angular da restrição é igual ao coeficiente angular da função objetivo, nesse caso vocês podem ver o seguinte. Aqui nós temos a reta da restrição. Ok? E o ponto ótimo coincide exatamente a função objetivo nesse ponto da restrição. Ok? Em qualquer ponto daqui aqui o modelo possui infinitas soluções ótimas. Ok? Ou seja, as soluções são combinações lineares dos pontos extremos. Um outro aspecto teórico é quando você possui soluções ilimitadas. Ou seja, não conseguimos enxergar uma região que determina o conjunto viável das soluções. Vamos pegar esse exemplo aqui. Se maximizar 6x1 mais 10x2 sujeito a 4 restrições. Ok? Nesse caso nós teríamos um gráfico igual a esse. Como a função é de maximização perceba o seguinte nós não não há limites para o crescimento do lucro. Nesse caso. Ok? Vocês podem ver que ela pode crescer aqui até o infinito. Não tem nenhuma outra reta aqui tipo que x5 tem que ser menor ou igual alguma coisa. Nós teríamos uma reta aqui na vertical para delimitar-se o quanto poderia aumentar o lucro. E para encerrar há um outro aspecto quando o problema possui uma solução impossível. Como? Imaginemos esse aspecto teórico x1 mais x2 sujeito a x1 mais x2 tem que ser menor ou igual a 12 e x1 mais x2 tem que ser maior ou igual a 20. Por que esse problema é impossível? Repare que ao traçar as retas nós temos uma restrição uma inequação de menor ou igual onde é essa área que é interessante e uma outra restrição onde maior ou igual que é essa área que é interessante logo vocês podem ver que as retas não se cruzam não se formam uma religião de solução nesse aspecto teórico o problema é dito como impossível a próxima aula nós veremos a otimização linear pelo método dual o que vem a ser dualidade e qual é a sua análise econômica e qual é a sua